Começamos agora a edição número 1 do Jornal do Parlamento de 2023. E você vai saber quem são os deputados empossados na manhã de hoje, qual é o perfil de cada parlamentar e vai saber ainda como ficou a composição da mesa diretora com a eleição do presidente, vice e também secretários. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Começa fevereiro e começa também o Jornal do Parlamento de 2023. E essa edição iniciamos de uma forma diferente e com um cenário também diferente. Ao fundo, o plenário da Assembleia Legislativa, onde hoje pela manhã você acompanhou a movimentação da posse dos novos deputados. Aliás, tem renovação, cerca de 40%. E é sobre isso que você vai acompanhar agora na reportagem. Os 40 deputados estaduais eleitos são Ana Campagnolo, do PL, com 196.571 votos, um recorde de votação na história da Assembleia Legislativa. Em seguida vem Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudillac, do PL, Jerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, José Milton Schaefer, do Progressistas, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Krelin, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do Progressistas, Volney Weber, do MDB, Ivan Nates, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Nilson Berlanda, do PL, Marquito, do PSOL, Dr. Vicente, do PSDB, Márcios Machado, do PL, Neody Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Fabiano Daluz, do PT, Delegado Egídio Ferrari, do PTB, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União Brasil, Edson Massoco, do PL, Pepe Colasso, do Progressistas, Rodrigo Minoto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União Brasil, Sorato, do PL, Lucas Neves, do Podemos, Matheus Cadorim, do Partido Novo. Com este resultado, a maior bancada da Assembleia Legislativa é a do PL, com 11 deputados, seguido pelo MDB, com seis vagas. Na sequência, vem o PT, com quatro parlamentares. O Podemos, o PSD, o União Brasil e o Progressistas conquistaram três vagas cada. O PSDB ficou com duas vagas e o PTB, o Republicanos, o PDT, o PSOL e o Partido Novo conquistaram uma vaga cada um. E neste cenário de composição do Parlamento catarinense, dos novos deputados eleitos, alguns reeleitos, a gente também traça um perfil de cada parlamentar que assume, a partir de hoje, uma vaga na Assembleia Legislativa. As eleições definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no Parlamento. Conforme levantamento, feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida, com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O Parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no Parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campagnolo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade. Enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Depois do intervalo, você acompanha a despedida do ex-presidente do Parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. A legislatura anterior contou com uma das maiores bancadas femininas da história do Parlamento catarinense. Esta diminuiu. Mesmo assim, a representatividade fica com três mulheres eleitas deputadas estaduais. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, duas mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do Parlamento catarinense, um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual Gelson Merizio, que em 2014 fez 119.280 votos. A lista dos mais votados segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31.000 votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no Parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online, entre eles o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao Parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por dois mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social. Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao Parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a diretoria nacional de qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por três anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilingue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a participação feminina no Parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez cinco mulheres garantiram vagas no Parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas três mulheres no Poder Legislativo Estadual. Duas das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal. Fazendo apenas uma correção em relação à reportagem, são ex-deputadas da legislatura anterior, porque a matéria foi feita antes da posse dos novos deputados estaduais. E essa legislatura, então, conta com três deputadas eleitas para o Parlamento catarinense. Falamos de mulheres, falamos dos perfis dos novos deputados, mas tem aqueles deputados que decidiram não concorrer mais ao pleito. Foi o caso do ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, que entregou o cargo nesta semana. O presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, se despediu nesta terça-feira do Parlamento catarinense, depois de 24 anos de mandato como deputado estadual e de um ano no comando do Legislativo. No último dia do exercício do cargo, Sopelsa recebeu homenagem de servidores dos demais deputados estaduais, entre outras lideranças políticas. Em uma cerimônia, que aconteceu no rol do Palácio Barriga Verde, foram realizadas apresentações musicais e exibido um vídeo com as mensagens dos representantes dos poderes, dos colegas parlamentares e de familiares. Tenho certeza que o nosso pai Faustino e nossa mãe Diamantina, aonde estiverem, teriam o mesmo orgulho que estou tendo de falar de ti, meu irmão. Ele veio de uma família de agricultores, uma família que trabalhou muito, muito, muito. Ele era o filho mais velho e ele que ajudou. Então, eu acho que ele é uma pessoa muito forte, muito digna, as coisas são muito certas com ele. No discurso de despedida, Moacir Sopelsa agradeceu o carinho de todas as pessoas que participam da sua trajetória política e reforçou que vai manter a conduta de ser amigo e de respeitar as pessoas. Ninguém consegue construir na vida nada se nós não temos, primeiro de tudo, o respeito, o reconhecimento. O direito de cada um termina aonde começa o direito do outro. E isso eu sempre carreguei comigo. O respeito, a humildade, o reconhecimento faz as pessoas serem boas, cumprirem com os seus deveres. Ouvi todas as mensagens que me foram feitas aqui. Essa não é uma conquista minha só. Essa é uma conquista de todos aqueles que estiveram ao meu lado. Entre as ações da gestão do presidente Moacir Sopelsa, está a destinação de 450 milhões de reais para o governo do Estado. Desse total, 115 milhões serão repassados nos próximos dias. Os recursos devem ser usados em melhorias em áreas como saúde, infraestrutura e agricultura. Foram recursos que foram investidos em muitas ações. Parte desses recursos foram investidos nas emendas dos deputados. E essas emendas do deputado, é uma emenda do deputado, mas é uma emenda que vai lá para o município, que vai lá para uma instituição, que vai em favor das pessoas. Moacir Sopelsa é natural de Concórdia, no oeste catarinense, é agropecuarista e atuou em entidades representativas da suinocultura. Ingressou na política em 1982, foi vereador e prefeito em Concórdia, secretário de Estado da Agricultura e em outubro deste ano foi governador em exercício de Santa Catarina. Está entre os deputados mais experientes da Assembleia Legislativa e deixa também a sua mensagem aos parlamentares que tomam posse este ano. 16 deles pela primeira vez. Queria a eles todos que sejam humildes, que sejam leais, que sejam sinceros, que cumpram aquilo que é na caminhada da eleição, compromissos que foram assumidos e que as pessoas possam estar acima de tudo. Não é o partido político. O partido político nos dá a oportunidade de legalizarmos o nosso mandato, a nossa eleição. mas depois são as pessoas e todos devem ser tratados com respeito, com reconhecimento e se isso acontecer eu tenho certeza que todos vão fazer grandes mandatos. Depois do intervalo, como foi a posse dos 40 deputados hoje pela manhã e ainda a composição da nova mesa diretora. É um instante só. De volta com o Jornal do Parlamento. Hoje foi um dia de festa para a Assembleia Legislativa e para todos os mais de 7 milhões de catarinenses. Isso porque os 40 representantes da população estadual tomaram posse aqui na Assembleia Legislativa, mais precisamente aqui no plenário ao fundo. Pois é, e é sobre isso que nós vamos acompanhar um pouco agora, saber como foi essa cerimônia de posse na manhã de hoje. A sessão solene de posse dos 40 deputados estaduais eleitos foi realizada na sede do Parlamento Catarinense em Florianópolis. A cerimônia foi prestigiada por um grande público que lotou o hall e as galerias da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira foi quem presidiu a sessão, por ser o parlamentar com mais idade entre os de maior número de legislaturas. Nunca é demais lembrar a cada um e a cada uma de nós que nós parlamentares estamos aqui por vontade soberana do povo catarinense. Por isso, somos legítimos representantes de um valor universal, a democracia. O mandato dos 40 deputados é de quatro anos e vai de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2027. Entre os eleitos, 16 vão assumir pela primeira vez e 24 foram reeleitos. A deputada Ana Campagnolo, que vai exercer o segundo mandato no Parlamento, foi quem recebeu mais votos entre todos os empossados. Tenho certeza que a Assembleia vai continuar sendo a melhor Assembleia do Brasil. Santa Catarina já é o melhor estado e a Assembleia com certeza vai manter esse título. Com harmonia também no diálogo com os outros poderes, a Assembleia Legislativa está se articulando muito bem na conversa, no contato com o governador do estado. Estamos muito contentes com esse resultado no nosso estado e esperamos que essas boas expectativas se consagrem nesses próximos quatro anos. Durante a cerimônia, os deputados eleitos assinaram o termo de posse e prometeram manter, defender e cumprir a Constituição brasileira e a de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo, que acompanhou toda a cerimônia, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Parlamento e da relação dos deputados com o Executivo. Conheço a totalidade dos deputados, já fui deputado estadual por quatro mandatos, já fui presidente dessa casa, então a gente sabe como é que se conversa, como é que se faz o trato político. É uma casa aqui de conversa, é uma casa de leis, é uma casa importante para ser parceira, cada um cumprindo com o seu papel dentro do que manda a Constituição, cada um cumprindo o seu papel e cada um sabe perfeitamente qual é o seu papel para cumprir. Pois é, e depois da posse dos 40 deputados estaduais catarinenses, teve ainda a eleição da mesa diretora. O primeiro momento foi a eleição do presidente. Mauro de Nadal foi consagrado presidente do Parlamento Estadual. A eleição para presidente da Assembleia Legislativa foi realizada logo após a cerimônia de posse dos 40 deputados eleitos. O parlamentar mais antigo e com maior número de legislaturas, deputado Padre Pedro Baldiceira, presidiu a primeira sessão preparatória da 20ª Legislatura do Parlamento Catarinense, tendo como secretários os dois outros deputados com maior número de legislaturas, Marcos Vieira e Júlio Garcia. Por meio de um acordo prévio, foi registrada apenas uma candidatura para o cargo, a do deputado Mauro de Nadal, do MDB. O primeiro a votar foi o presidente da sessão. A votação é nominal. Cada parlamentar se dirigiu ao microfone de à parte para declarar o voto. Os votos foram computados pelo deputado Júlio Garcia e, em seguida, o deputado Padre Pedro Baldiceira fez a leitura do boletim com o resultado da votação. O deputado Mauro de Nadal foi eleito com 38 votos. Os deputados Ana Campanholo e Sargento Lima não votaram no parlamentar. Logo em seguida, o deputado Mauro de Nadal ocupou o assento da presidência e se pronunciou, destacando a construção de uma candidatura única para a harmonia e independência do Parlamento. Que todos nós estejamos irmanados para construir uma Santa Catarina melhor, para honrar e orgulhar o voto de cada um e cada uma, que conferiram a nós o mandato e a responsabilidade de fazer um trabalho de excelência por eles e pelo nosso Estado catarinense. Nesta linha, quero convidar a todos para que juntos sejamos capazes de construir uma grande legislatura. O deputado Mauro de Nadal tem 51 anos e é natural de Caibi, oeste de Santa Catarina. É casado e tem duas filhas. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume o comando do Parlamento Estadual. O primeiro mandato como presidente foi de um ano em 2021. Mauro de Nadal é formado em Direito, cursou a Escola da Magistratura e tem especialização em Gestão Pública. Foi prefeito de Cunha-Porã, no extremo-oeste catarinense, por dois mandatos consecutivos. No primeiro, tinha 27 anos. Está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar deve permanecer por dois anos à frente do Poder Legislativo Estadual. E após a eleição do presidente da Assembleia Legislativa, ele veio até a sala de imprensa, onde, numa coletiva, conversou com profissionais da área de comunicação. Acompanhe. A primeira entrevista coletiva do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, foi realizada na sala de imprensa do Parlamento, logo após a definição da nova mesa diretora da casa. Nadal respondeu perguntas de jornalistas de vários veículos de comunicação. Falou sobre as conversas realizadas com parlamentares e bancadas para chegar ao consenso na eleição da mesa. E também falou sobre quais devem ser as prioridades daqui para frente. Primeiramente, nós fazermos uma análise de todos os projetos que aqui estão na casa. Chamarmos todos os nossos partidos, através dos seus líderes, para discutirmos aquilo que é o interessante para o Parlamento, na sua organização interna, proporcionando a todos os deputados brilho na atividade do seu dia a dia. Então, esse é o foco neste início. Nós temos que fazer os ajustes necessários para que todo deputado possa exercer na plenitude o seu mandato. Então, os primeiros movimentos aqui na casa vai ser justamente na organização interna do Parlamento e na participação efetiva de todos os deputados nesta belíssima construção que faremos nesses dois anos. O novo presidente falou ainda sobre as definições acerca do comando das várias comissões do Parlamento, incluindo as comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. Todas as comissões aqui da casa são importantíssimas. É claro que algumas são mais disputadas pelas bancadas. O que nós temos hoje é um processo de encaminhamento, mas não um processo de nomes. Então, já vieram interesses em participar dessas comissões de vários partidos. O que vai valer de agora para frente é fazer este encaminhamento e este acerto entre todos os deputados com suas bancadas para que todos possam ter oportunidades de trabalharem, de exercerem o seu mandato através das comissões e nós temos uma composição que satisfaça a vontade de todas as bancadas aqui da casa. Mauro de Nadal também foi questionado sobre a reforma administrativa que o governador Jorginho Melo pretende fazer, inclusive com mudanças na estrutura das secretarias de Estado. Não temos nenhum encaminhamento, nenhuma sinalização oficial por parte do governador Jorginho Melo, mas a casa, já através de conversas com os colegas deputados, já tem um entendimento de que este é o momento para convalidarmos aquilo que foi a proposta que fez com que Jorginho Melo fosse o vitorioso. Então, este é o momento dele. Claro que dentro de um processo de legalidade nós vamos ter uns olhos bem criteriosos nesta construção do projeto que vem para cá, mas a essência do projeto tem que prevalecer a vontade que eu elegei o governador de Santa Catarina. E após este momento, também teve a eleição da nova mesa diretora, vice-presidente e secretários. Acompanhe como foi. Além do presidente e deputado Mauro de Nadal, do MDB, integram à mesa da Assembleia Legislativa os deputados Maurício Scudillac, do PL, eleito vice-presidente, Rodrigo Minotto, do PDT, segundo vice-presidente, Paulinha do Podemos, eleita primeira secretária, deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, cargo de segundo secretário, e o terceiro secretário, deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, e o quarto secretário, deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Pois é, e é com essas informações que nós encerramos essa primeira edição do Jornal do Parlamento. Lembrando que tem TVA Notícias às seis e meia da noite e amanhã com Cláudia Alves, o Primeira Hora. Um abraço, uma ótima semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho